Meu nome é Mariana Manhães, eu trabalho com instalações, com desenhos, vídeos, fotografias, máquinas e eu costumo dizer que eu sei mais o que o meu trabalho não é do que o que ele é. Eu não tenho uma rotina fixa, não. Eu morro de inveja de artista que vai para o ateliê e começa a produzir, porque eu não tenho essa rotina. Eu tenho o meu ateliê dentro de casa, então acho que é mais difícil ainda, porque tem muitas coisas em casa, muitas coisas que chamam. Um livro que eu fiz, que o título é bem a ver com a casa, que é sobre as relações entre as coisas da casa, os objetos da minha casa. Então eu tenho uma relação, eu sou meio eremita, então eu tenho uma relação muito forte com a minha casa. Então isso aparece no meu trabalho. Quando eu fiz um trabalho chamado Em Planta, eu fui chamada para participar da exposição. Era um prédio abandonado, aqui no centro do Rio, perto do armazém, dos armazéns. E eu fiquei encantada com o lugar, que era um lugar que tinha morcegos. A montagem foi com morcegos voando. E aí eu levei para a exposição, no prédio tinham plantas crescendo e eu usei uma imagem de um vaso de plantas, uma plantinha que eu tinha em casa. Fiz uma animação e todo o corpo da obra foi construído a partir desse diálogo da minha planta com as plantas do lugar. Então eu usei poliuretano, usei vários materiais que são recorrentes no meu trabalho. A parte eletrônica também, então tinha uma parte que respirava. E no segundo dia caiu um temporal absurdo, quase não tinha teto, era realmente uma ruína no prédio. Eu pensava, acabou o trabalho. Cheguei lá no dia seguinte e o trabalho estava ligado, funcionando, sobre a água. Não tinha perigo nenhum, porque as coisas estavam isoladas. E o trabalho virou uma outra coisa. Então até no vídeo do meu trabalho tem antes da chuva e tem uma hora que aparece depois da chuva, porque o trabalho viveu de uma outra forma. Eu acho muito legal quando essas surpresas acontecem. Tchau. 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 Tchau.